Gente, olha quantas nuvens. Parece algodão. Muito lindo, olha. Coisa de Deus. Muito bonito. Me botaram bem na janela do avião. Mas, graças a Deus, não estou com medo, não. Olha, tudo isso aqui é nuvens. Olha. E olha o sol que está. Olha a asa do avião. Gente andando. Lúcia falando. Dona Helena comendo. Mas você fala, hein, Lúcia. Você fala, hein. É assim. Esse avião é grande pra caramba. Muito grande. Tchê.